A história de hoje é Vamos Usar o Peniquinho? Tenho certeza que você vai adorar. Quero que você preste bastante atenção nessa história e depois me conte se você quer ser esperto com os animaizinhos dessa história. Vamos lá? Vamos Usar o Peniquinho? Uma história de Beatriz Matiotti Odriozola. Corra, corra ligeirinho. Vá se sentar no Peniquinho. O leão usa fraldinha? O leão não usa não. Ele usa o troninho. O leão é sabichão. O ursinho usa fraldinha? O ursinho usa não. Ele corre para o banheiro. O ursinho é sabichão. O cachorrinho, o que faz se a fralda não usa mais? Vai correndo ligeirinho. Senta no Peniquinho. Dinossauro usa fraldinha? Ele usa só o calção. Ele sabe ir ao banheiro. Dinossauro é sabichão. Corra, corra ligeirinho. Vá se sentar no Peniquinho. O ratinho usa fraldinha? Ratinho não usa não. Ele usa cuequinha. A gatinha usa fraldinha? Gatinha não usa não. Veste roupa moderninha. E fica linda. Uma gracinha. Coelhinho usa fraldinha? Coelhinho não usa não. Ele corre e rapidinho vai se sentar no Peniquinho. E a abelinha esperta ainda usa fraldinha? Usa fita no cabelo e vestido de bolinha. O menino e a menina são muito inteligentes. Sabem usar o Peniquinho e a mamãe fica contente. Então, crianças, gostaram do vídeo? Vocês viram quantos animais espertinhos? Vamos ser esperto também? E vamos fazer xixi e cocô no Peniquinho? Um beijo grande e até a próxima! Um beijo grande e até a próxima!